Maltratar animal doméstico é crime e a pessoa pode ser condenada a cumprir pena de 2 a 5 anos e até mesmo pagar multa e ainda perde o direito de ter o animal. Em caso de morte do animal doméstico, a pena é aumentada e o valor da multa também pode chegar até 40 salários mínimos. Só que mesmo com essa lei em vigor, muitas pessoas acabam desobedecendo e um caso muito parecido de maus tratos de animais foi registrado na cidade de Campos de Julho. Policiais da Delegacia de Campos de Julho resgataram 5 cães e 34 aves mantidas em uma gaiola sem ração com sinais de maus tratos, ferimentos e famintos na última quarta-feira em uma chácara na zona rural do município. A ação contou com o apoio da Associação Protetora dos Animais para Tratamento e Adoção. As diligências iniciaram após a equipe da Polícia Civil receber denúncia sobre o suposto crime de maus tratos de animais. Os policiais civis foram até o local onde foram constatados maus tratos, inclusive com a morte de um dos animais e de 15 aves. Os animais foram retirados do local e o proprietário não foi encontrado na chácara. A equipe policial fez as diligências preliminares e providências necessárias para apuração dos fatos. As aves e animais ficaram sob os cuidados da Associação de Proteção, que vai verificar a situação de maus tratos. A Polícia Civil está vigilante sobre maus tratos a animais domésticos e qualquer infração praticada será devidamente apurada. O crime de maus tratos a animais domésticos tem pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal. Em caso de morte, a pena poderá ser acrescida e a multa chegar até 40 salários mínimos. As investigações seguem em andamento na Delegacia de Campos de Julho, para apuração da responsabilidade de quem criava os animais e as aves. Situação essa lamentável registrado na cidade de Campos de Julho e um alerta para as pessoas, que acabam tendo esses animais domésticos em suas residências, mas não ter o mínimo de capacidade de cuidá-lo da melhor forma possível.